O Ministério do Saúde exige o vendedor Han Sira preparar o rango de seguro e saudável para o consumidor. Diretora Nacional de Educação na Promoção Saudí, Emília de Jesus Mendonça Realça, o vendedor Han Sira tem que preparar o rango de seguro e saudável para o consumidor Sira, onde o implica para a saúde. Mas que não é Sira, nem a parte, se a advogacia não socializa o vendedor Sira, com a boa maneira preparar o rango saudável no Sira ato submete a mostra rango para o Laboratório Nacional, onde ele tem licença, não é bem preparar o rango de padrão saúde na qualidade. Ela é iniciou fazê-la de 20 minutos. O Ministério do Saúde, o pessoal, está dentro de um parado de identificação, o que se recomenda, isso é relevante, o que se faz para o pessoal, o que sejam e o que sejam e o que sejam. tem que ser seguro, o pessoal prepara tem que ser saudável, o instrumento prepara tem que ser mais. Rússia Sorencelo, cozinheira, restaurante, suchi, cartica, furac, marculina, meninas, sateten, e continua a atrair consumidor Sira, maixão, e a Sira em restaurante, Sira em parte obrigatório tem que preparar para o consumidor Sira. E durante o Sira, o que é agora, é o que é também. E mais, agora, a gente não tem que fazer, a gente não tem que fazer. É porque eu só tenho, eu só tenho, o que eu só tenho. Eu só tenho, quando a gente tem, eu só tenho. Enquanto o sete anos, o sete anos, o sete anos, o Instituto de Nascimento, mostrando o sete companhia Ruanulo que teve o teste de decisions no produto que teve para mim, que teve a culinaria noie. Espírito Alves, RTTL